Minha amiga limpa! Você arrumar comigo? Hoje eu vou fazer um casamento, vou tocar num casamento E vou fazer uma maquiagem com vocês, o que vocês acham? Já preparei a minha pele, já está hidratada, já está com um pequeno primer Que na verdade não é primer, é aquele cero de melancia da abelha rainha Passei ele também, depois passei um creme hidratante Esse like do amor aí pra mim, se você gosta de vídeo, arrume-se comigo Na verdade vamos se maquiar juntos, né? Porque pronto, eu já estou Estou de preto, olha, coloquei um vestidinho preto, normalzinho Depois eu mostro pra vocês o look Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe o like do amor, se inscreve no canal E bora começar essa make Como hoje é um casamento um pouco diferente, por causa de quê? Porque a música da noiva, eu vou ter que ficar em pé Vou ter que ficar, né, aquelas graças todas que tem Eu tô com violino, né, pra quem não sabe, eu sou violinista também Então assim, eu tenho que ir bem arrumada, né? Tem que ser bem apresentada, porque vai estar só eu lá na frente, lá, esperando eu me encerrar Então eu quero hoje ousar um pouco Vou começar passando esse iluminador da Natura Una, pela Cintia Multimarcas Mas tudo que eu for usar aqui da Natura Una é da Cintia Multimarcas, tá? Minha pele já tá com primer, como eu falei pra vocês Eu coloquei aquele primer, coloquei creme hidratante, então ela tá boa, ó Vou colocar só um tantinho assim, só pra dar um fundo mais iluminado, tá? Esse é o iluminador rosto e corpo da Natura Una Bem douradinho E vou espalhar ele com um pincel Um pincel assim, ó, dual fiber Vou espalhar todo esse iluminador Que não é muito, ó Só pra dar um fundinho, sabe? Ó, espalhei em tudo pra vocês verem que ele fica uma coisa bem sutil Só pra dar um fundinho iluminado mesmo Vou esperar ela sentar um pouquinho Enquanto isso eu falo pra vocês a base que eu vou usar hoje Eu nem peguei a base que eu vou usar pra falar a verdade Por quê? Estou em dúvida em duas bases Essa daqui também da Natura Una, ó A base Gold Com a base da Eudora Pera aí Essa base aqui, ó, Ultra Matte Eu poderia até usar a da Nina Porque não tá calor, né? Como é uma base hidratante, seria um bom dia pra usar ela Porque tá um tempo frio, tá um tempo esquisito Então seria uma base até legal pra usar em dias frios Mas eu não sei, eu gosto muito dessa daqui, ó Porque eu não gosto de pele pesadona, sabe? Mas eu também amo essa daqui Então eu não sei E também tem essa outra Essa da Mari Maria Que faz muito tempo que eu não uso Acho que eu vou usar ela, gente Porque faz muito tempo que eu não a uso Então essas outras bases ficam para a próxima, tá? Se não depois, posso usar validade, eu não uso Ó, vou estar espalhando aqui a base ainda com o pincel Essa base da Mari Maria Eu acho que ela não... É o meu tom Meu tom, meu tom, sabe? Mas depois com iluminação, contorno, ela dá certo Mas ela é um pouco mais escuro que o meu tom de pele Não sei, ela não é a cor que eu gosto, sabe? Na minha pele Ó Mas ela é uma base muito boa Muito boa Aí eu não disse, né? Hoje nós vamos testar alguns produtos novos aqui E um deles Ó, já espalhei a base com o pincel mesmo E um deles que eu vou usar agora Essa esponjinha da Rubirose da marca Fels Ó, da linha Fels Ela é assim, ela veio bem pequenininha Aí eu umedeci, ela ficou bem macia, gente Muito gostosa de usar Ela vem aqui, ó Nesse... Nessa caixinha aqui, tá vendo? Comprei na Shopee Paguei acho que 6 reais nessa esponjinha Então eu vou usar ela para espumar Vamos testar, vamos ver se ela é boa Gente, essa esponjinha, ela é muito macia Tô admirada nela, como ela é boa Macia demais Muito barato, gente, 6 reais Meu Deus, que delícia de esponjinha para trabalhar, sabe? Bem macia, deixa a pele bonita Amei, ó A minha cor da base da Mari Maria, que tá aqui É a beige escuro, tá? Beige escuro, que ela tem outra base agora, né? Olha Ficou boa a pele, né? Olha lá, dá pra ver o fundo brilhoso Maravilhoso da Natura Ai, que tudo! Pronto Amei a esponjinha Vou continuar usando ela De corretivo Eu tenho um corretivo aqui Que eu comprei essa semana Ele é bem mais claro que a minha pele Eu sei que ele vai ser Mas eu quero testar ele Porque ele é um corretivo que eu quero usar Pra maquiar, entendeu? As amigas E eu tenho essa base Eu gosto muito da base Tem uma cobertura maravilhosa E eu achei o corretivo Que é daquela marca Gloss Me, ó Gloss Me Entendeu? Ele é bem mais claro, tá? Já vou avisando o pessoal que reclama aí Dos meus corretivos Que eu sei que ela é bem mais clara Com o meu tom de pele Mas eu preciso testar As coisas que eu vou usar Nas minhas amigas clientes, né? Então eu vou usar ele hoje, ó Na verdade Eu acho que ele é mais ou menos Da cor do corretivo da Natura Una Sabe aquele lá? Ó Vou esfumar também com essa partezinha aqui Ó, limpinha Ó, tem uma cobertura leve Não tem uma cobertura pesada não Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Mas essa marca de maquiagem É muito boa, gente E a base dele é maravilhosa Ó Eu sinto que ele é um tipo de corretivo Que é boa pra pele madura Sabe? Vou usar ele Até que não ficou tão mais claro, né? Só que ia ficar mais Vou colocar um pouquinho aqui também Um peixinho que sobrou Mas não tem uma cobertura power, né? Como a gente tá vendo aí Ele não tem uma cobertura super cobertura Mas tá bom Pra selar isso daqui Eu vou usar o pó da Dona Avon Que eu amo Pó banana A esponjinha nova não pega, né? Ai, meu Deus Me sujando Pera aí, gente Tem um pano aqui embaixo Porque senão Eu vou ficar toda suja De pó, de maquiagem Ó Ai, não gostei dessa esponjinha assim Pra essa função aqui Me atrapalhou Me ajudar Deixa eu pegar outra Mesmo essas véia, né? As véia, fia Maravilhosa Ó Ai, agora sim Aqui E o pó que eu vou usar hoje Eu também nem peguei Vai ser o pó de sempre Na verdade, gente Vai ser o pó da Natura Que eu gosto muito dele Aquele pozinho da Natura Faces Por sinal O meu Ele tava Como ele tava acabando Ele quebrou Mas aí eu coloquei Um álcool 70 E tentei juntar Ele juntou um pouco, né? Mas Eu queria espalhar lá de novo Ó Vou espalhar por aqui Onde não tem o pó branco E vou fazer um contorninho também Um mero contorno Tá gostando do meu cabelo Meu penteado Eu vou ter que arrumar de novo Meu cabelo Não vai ter jeito Não tô feliz com ele Vou passar chapinha Fazer uns taches Sim, amiga Ó Sim A cor do meu pó Que eu uso no rosto todo Da Natura É o castanho 22 E o de contorno É o escuro 27 Notaram aí? Castanho 22 Escuro 27 E o escuro 27 Eu vou tá fazendo aqui Um contorninho em pó Porque é muito mais fácil Um contorno em pó Do que em creme Eu não cago tanto Na minha pele com em pó E se caga É mais fácil de arrumar Porque em creme Depois é a luta, né? Pra tirar Só um pouquinho assim Pra devolver o A sombra do rosto E vamos para os olhos Vamos testar nos olhos hoje Também uma paletinha nova Vamos testar hoje Essa paletinha da rubirose Desired Desired Ó Essa daqui, tá vendo? Porque ela tem uns tons mais neutros Vou abrir ela pra vocês Poderem ver melhor Ó Olha assim Bem lindona Tem tom claro Tem tom neutro Tem tudo que é tom aqui É disso que a gente precisa, né, amiga? Então vamos testar ela também Testando ela Testando a esponjinha Que mais que a gente vai testar hoje? Preciso falar pra vocês Que antes de começar o vídeo Eu passei esse esfoliante labial Da Natura Una Gente, o que que é isso? Me fala Que produto é esse? Ó as pedrinhas Que são esses esfoliantes, ó Eles esfoliam muito Gente, é uma delícia Isso, ó Olha Ai, vou deixar aqui Hum É muito maravilhoso esse produto Gente, sério E aí quando eu vou Fazendo o resto da máquina Da make Ele vai hidratando minha boca, né? Bem, vamos lá Vou começar É esfumando os meus olhos Deixa eu passar aqui Pra tirar a marcação Vou esfumar primeiramente Com uma corzinha mais Nudezinha Essa daqui Por toda a pálpebra, ó Ai, eu vou sair dessa cor Clarinha, bonitinha Não vou fazer muita coisa no olho, não E lá também a gente vai estar de máscara, né? Eu acredito Eu só vou tirar a máscara na hora de tocar Porque quando eu toco O meu vermelho fica aqui A máscara fica subindo É horrível, gente Aí tá tampando tudo no meu olho E eu não consigo me concentrar Então na hora de tocar eu tiro Ó, coloquei assim Esse fundinho Agora eu vou vir com outro fundo Usei essa daqui, ó Agora eu vou vir com um pouco mais escuro Vou vir com esse daqui de baixo, ó Com esse Pra marcar mais, tá? Só o côncavo aqui, ó Ah, eu gosto das paletas da Ruby Rose Elas são muito bem pigmentadas, né? Eu gosto demais das paletas da Ruby Rose Gente, não tenho o que falar Elas são ótimas São boas Barato Eu gosto Fazer esse olho com vocês Aí o outro eu faço sozinho Minha sobrancelha eu não vou mexer Porque eu já mexi nela ontem Passei um pouquinho de rena Você vê que ela tá um pouquinho mais pretinha? Nela não Vou deixar a sobrancelha do jeito que ela tá Vou marcar mais um pouquinho Com essa sombra mais escura Aqui no côncavo, ó Bem aqui nesse buraco aqui Aí eu subo bem um pouquinho aqui em cima Assim Olha que bonitinho Aqui bem aqui no cantinho Só um pouquinho Eu vou usar o tom Esse tom aqui, ó Tá vendo? Esse aqui, ó Do lado do escuro E eu vou fazer aqui no cantinho Só pra marcar um pouco O escuro ele não é tão pigmentado, não, ó Pra nem aparecer ele Deixa eu umedecer Descer um pouquinho só o pincel Só pra ver Agora sim, ó Agora deu pra ver mais Mas também é mais difícil de esfumar, né? Deixa eu limpar aqui Vou voltar lá no pó E vou tentar esfumar isso Meu Deus, é que eu fiz cagada? Oh my God Eu acho que eu fiz cagada, gente Pera aí Outro pincel seco Pra tentar arrumar isso, né? Que eu fiz aqui Mas deu certo, ó Agora deu certo É só esse começo aqui Esse final aqui mesmo Assim Meu Deus E com a mão mesmo Eu vou pegar uma Uma sombra mais cintilante Essa daqui, ó Essa sombra aqui, ó Vou colocar aqui no comecinho Com o dedo mesmo Com o dedo mesmo Olha que bonito Calma, amiga Como que vai dar tudo certo Espere no senhor E agora eu vou ter que se pensar mais gordo Na primeira Na segunda sombra Aquele marrom escuro Pra tirar aqui o degradê Aqui, ó Só pra Misturar tudo E vou iluminar Aqui embaixo A sobrancelha Com uma sombrinha Mais opaca Vou usar esse daqui, ó Mas que eu vou usar esse Nossa Que pigmentação Gente Muito pigmentada, né? Olha Top demais Ó Ai, que lindo que ficou Vou voltar com o bordão Olha Amei pra vocês Que dar certo no final O olho Como é que ficou lindo Amei Pronto Só isso Vou fazer mais nada Nesse olho Nessa pálpebra aqui não Porque você não vai fazer Caca Na linha d'água Vou passar o lápis bege Esse aqui da Eudora Que eu amo Lápis nude Ó Vou passar aqui na pálpebra Na pálpebra não Na linha d'água Assim E vou tirar esse pó aqui de baixo Pra gente poder trabalhar embaixo Dessa maneira Vou usar a mesma sombra Que eu usei nesse canto aqui Aquela mais escurinha Vou usar ela pra colocar Aqui embaixo Nos cílios inferiores Porque ela é mais escura E depois eu venho com degradê Com a sombra Que eu espumei no côncavo Lá Aquele mais coxinho Meu espelho tá longe Gente Não tô conseguindo ver direito Vou voltar agora Com o roxinho Que é o do lado Mais marronzinho Vou espumar aqui também Assim E no canto Eu vou usar a mesma sombra Que eu usei aqui em cima Eu vou usar esse Essa sombrinha mais opaca Nesse cantinho aqui A mesma sombra Que eu iluminei a sobrancelha Mais um pouquinho de brilho Aqui No dedo mesmo E pronto É isso Hoje nós vamos colocar Cílios postiços Sim senhora Eu escolhi esse daqui Ai que lindo Olha que lindo Vou colocá-lo Antes eu vou passar Uma máscara de cílios Só pra Tirar o pó dos cílios Vou usar esse aqui da Nina Não Da Nina Secrets Vou passar assim Vou passar embaixo também Porque se passa Máscara de cílios embaixo Só pra te lembrar disso Pra secar um pouquinho Enquanto isso Eu vou fazer o outro olho Aí eu volto pra vocês Pra colocar os cílios Tá Já vamos Olha Terminei os olhos Coloquei a cola Aqui nos cílios Vou deixar ela descansar Um pouquinho Pra ela ficar boa E eu vou Ai meu Deus Não cai Não cai E eu vou Passar um pouco mais De corretivo aqui embaixo Porque deu uma manjadinha Sabe Se o rímel pegou Eu tive que limpar Então eu vou dar uma limpada Vou dar essa daqui Da Ruby Rose Também da linha Fels Que eu gosto muito Vou aplicar aqui E vou vir com Muita delicadeza Mais pra limpar Mais pra limpar mesmo Onde sujou né O pincel aqui ó Vou dar umas batidinhas Esfumar esse lado Tá vendo como é que fica Bem mais limpo Vou esfumar esse Tem que ser com cuidado Essa parte tá gente Se precisar Fazer esse retoque Aqui com o corretivo Tem que ser com muito cuidado Pra não borrar Que a gente já fez Cuidado Atenção Mão leve Nessa parte aqui Que eu tô aqui esfumando Olha como ficou mais limpo né Ficou bem melhor Vou selar Vou selar com pó da Avon também Mas eu vou colocar Um pincel assim ó Aí vou passar assim Só pra selar mesmo Só um pouquinho Do lado Logo o cílio está quase boa Vou retocar aqui o cantinho Que já tá caindo Tá vendo ó Que aqui no canto Ele cai mesmo Gente Então coloca bastante Eu tive que ter colocado Um fixadorzinho Antes aqui Ia ficar melhor ainda Não tem problema Desse jeito Pra eu não chegar ali No ponto dele Vou passar Vou passar meu blush Que é esse daqui ó O bronze Da Arubiroso É a dona Avon E esse blush Que eu acho ele De maravilhoso Um tanto de maravilhoso Aliás Que eu acho esse blush Coisa mais linda Misturo tudo Pra mim que é um quarteto Aí eu fico misturando esses dois Também vou colocar bastante Porque Embora esse daqui Eu acho que eu vou levar comigo Porque nós vamos tocar na festa também Gente no buffet Vamos Então fia Eu vou ter que retocar né Eu acho que eu vou ter que retocar Pelo menos o blush Vou passar um fixador aqui com vocês A hora de terminar tudo Mas eu acho que eu vou ter Nossa Eu acho que eu passei muito Tem problema E iluminador Eu vou usar da Natura Ó Esse iluminador lindo Da Natura Faces Todos os produtos que eu tô usando Aqui na Natura hoje São tudo da lojinha da Cintia Tá gente Vocês podem ir lá Que vai ter Eu acredito que ainda tem Esse iluminador aqui Faz tempo que ela me mandou E é tão lindo Ó Que a Natura fica tirando As coisas de catálogo Não sei o que elas fazem isso Né Ó Acho lindo esse iluminador Vou colocar os cílios Ai meu Deus Caiu meus Onde que tá meus cílios Peraí gente Vou colocá-los Deixa eu ver o lado certo Esse daqui Esse aqui é desse Peraí Você vê que eu tô com dificuldade Gente Eu não vou colocar com vocês não Tá Porque colocar cílios é uma luta Peguei um espelho aqui Eu olho pra baixo Assim ó Olha que cílião Que cíliuda E a pinça E vou apertar aqui ó Os cílios com o outro Olha que lindo gente Eu coloco no iluminador Nem vou Só vou colocar por cima aqui Pra não aparecer né Que eu vou colocar o outro E já volto tá Vou colocar sem vocês o outro Pronto amiga Olha que lindo isso Meu Deus Esses daqui eu comprei Na China É tudo da China Na Shopee Aqueles vídeos que eu fiz pra vocês Lembra? Pra chegar mais dois Comprei mais dois Porque o que eu mais gosto realmente Já acabou Já acabou aqui em casa Então eu comprei mais Amigas Consegui Coloquei Tô passando mais um pouquinho Aqui embaixo ó Pra ficar tão cheio Quanto tem em cima né Aqui em cima Ficou Top Ó Olha que olhão Não ficou lindo? Vou tirar esse Hidratante já na minha boca E vou colocar o batom Vou passar um batom Bem mate Agora tirando esse olhante Maravilhoso Natural Nossa Que esfoliante Que maravilhoso Pra passar o batom Tá? Bem matezinho Bem sequinho Da Eudora Eu não saí na máscara Né gente? Vou dar esse daqui Cadê? Esse lindo ó Esse daqui É o Vinho da Meia Noite Batom Lápis Da Eudora Hashtag Color Mate Ó Ele é muito mate Olha que batom lindo Ele é mate Mas eu ainda vou passar por cima Um pó translúcido Por cima do batom Derrubei meu negócio Por cima do batom Pra ele ficar mais sequinho ainda Ó Pó translúcido também da Natura Hoje usamos muita coisa da Natura Né? Ó Colocar assim por cima Só pra segurar mais ainda Ó E aí segura mais ainda O batom Vou levar os dois Vou levar tanto o pó Quanto o batom pra lá Pronto amiga Terminamos a nossa make Vou borrifar aqui um fixador Da Lubirose Ó Esse daqui Vou espalhar por todo o meu rosto O meu cílio está bem firme Coloquei um pequeno delineado Assim reto Só pra tampar as colas E ó Que gostoso Lubirose Não satisfeita Vou borrifar também um pouquinho Desses magiques Aqui ó Da Avon Gente agora Eu vou tentar lá Três horas Eu vou sair de lá Meia noite Então essa maquiagem Tem que durar Agora eu senti Que tem fixador aqui Então essa make Ela tem que durar Até a noite Gente Nossa Nossa Ficou lindo né Esses cílios Deu total diferença Né make A gente não usa muito Eu não uso muito Cílios aqui com vocês Olha Comenta O que vocês acharam Da make Se vocês gostaram Vou filmar pra vocês Um pouquinho Do Um pouquinho Da cerimônia Tá Da festa Eu vou estar postando Tem que ir lá nos stories Lá no Instagram Tá Então me segue lá também Pra vocês poderem estar acompanhando Cachinhos aqui no meu cabelo Olha só Fiz uns cachos Vou tentar mostrar pra vocês O meu look Um vestidinho Aí tem essa manguinha aqui De sininho Ele é assim Bem cinturado Assim E aí aqui embaixo Aqui embaixo ele é assim também Com os sininhos aqui Tá vendo Também de sininho Tá de meia calça Tem sininho aqui E tem sininho aqui Aí ele fica bem justinho Assim ó Eu gosto muito desse vestido Aqui ele fica bem justinho Não é tão longo Mas também não é curto Então eu gosto dele A parte de cima E o meu cabelo E a maquiagem Minha amiga Vocês gostaram? Comenta aí o que vocês acharam Desse look de hoje Deixa o like do amor Se vocês gostaram bastante Vai lá no meu Instagram Também Tá Que eu vou postar umas fotinhas Por lá Vou fazer bastante stories Então vai lá Tá bom minha amiga? Chegamos A banda tá lá no fundo Desarrumação E aí vai Pra gente Passa Tá fechado Pra dizer que eu amei Os produtos que eu testei hoje Que foi a paleta Da Lubirose Que testamos hoje Testamos também Essa esponjinha ótima Da Lubirose Da linha Fels Testamos hoje também O esfoliante da Natura Gente Que é maravilhoso Maravilhoso Principalmente hoje Que eu coloquei um batom super mate A boca precisa estar muito dilatada Então eu amei ele E é isso Um beijo nesse coração da minha vida Coisa linda A gente se encontra no próximo vídeo E se vemos aqui novamente Tá bom? Beijão E até lá Tchau 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 Tchau